O carro entrou com tudo na garagem da casa. Olha a história. Quarta-feira, meio de semana e meio de tarde. Um casal separado, porém com dois filhos, duas crianças pequenas, guarda compartilhada. Alguns dias os meninos ficam na casa do pai, de 33 anos, outros dias ficam na casa da mãe, de 30 anos. Nesta quarta-feira, ali por volta de três e meia da tarde, a mãe das crianças veio buscá-los aqui no Papilom Parque, em Aparecida de Goiânia. Os meninos, claro, estavam com o pai. Ela vem acompanhada do pai dela, avô das crianças, e também do atual companheiro de um rapaz que ela está namorando, um homem de 29 anos, ex-soldado da polícia militar. Desce o pai da moça e ela para buscar os meninos. O namorado dela fica dentro do carro, ali mais acima. Douglas Felipe mostra para vocês. E aí ela vem, ela vem até a casa do rapaz, do pai das crianças, e não se sabe o que aconteceu, uma discussão entre os dois começa. De acordo com a mulher, a mãe das crianças, a moça de 30 anos, o pai das crianças teria batido a mão na mão dela, o celular dela teria caído, se danificado, e ainda segundo esta mulher, ela teria tomado um empurrão do pai das crianças dela. Ela teria caído, ralado o joelho, machucado a perna. E aí vem alguns detalhes dessa história. No registro policial, o pai dela disse que não viu isso, que não viu ele batendo, o ex-genro batendo a mão no celular dela, e não viu também ele a empurrando, para que ela machucasse. Porém, porém, o rapaz que estava no carro, do lado de lá, Douglas Felipe vai mostrar para vocês, ele teria visto isso, mesmo à distância. Daí como as imagens registram, quando o pessoal estava aqui, na calçada, muita gente, inclusive, ele vem com o carro, com tudo, e olha só, atinge o portão. O portão vai ao chão, ali ainda está a marca do veículo. Ele entra bem no meio do portão. O portão cai, o carro que estava estacionado lá dentro também é atingido, danificado na lateral, e o rapaz, de 33 anos, pai das crianças, é atingido na perna. A polícia militar é acionada. Os policiais chegam ao local do crime. Quando os policiais chegam, eu vou voltar um pouquinho, o acionamento, a polícia dizia o seguinte, tem um homem com um facão, com uma arma branca, por aqui, fazendo ameaças. E a polícia vem de imediato. Esse acionamento foi feito porque quem ligou para a polícia militar, disse que o rapaz, ex-soldado da PM, que entrou com o carro aqui, ele teria descido com um facão na mão e proferido ameaças ao pai das crianças, ao pai dos meninos. E aí, o rapaz teria corrido, o ex-policial militar, ex-soldado, teria corrido atrás, mas depois desistido do intento, entrado dentro do carro, retirado o veículo lá de dentro e foi embora. Mas aí vem mais algumas mudanças nesta história, porque aqui a gente investiga para levar os fatos na integralidade. O rapaz que aparece na imagem, entrando com o carro pelo portão, a imagem não foi oferecida à imprensa, à reportagem, na sua integralidade. Ela não foi oferecida completo. Por isso não mostra o que o rapaz da casa, o pai dos meninos, tinha feito antes. Tanto que quando a polícia chega, todo mundo vai para a delegacia, mas só foi autuado o pai das crianças. Ele foi autuado pelas agressões cometidas contra a mãe das crianças que foi buscar os meninos lá. Pelo que consta, desde 2022, quando este rapaz de 33 anos foi embora do Brasil, eles ficaram separados. Depois ele retorna, tenta reatar a relação, mas a mãe das crianças não quis mais. Ela já tinha começado a se relacionar com esse rapaz de 29 anos. e aí os meninos ficam um pouco na casa dele, fim de semana, aquela coisa toda. E quem intermediava isso era a mãe desse homem, a mãe dele, a ex-sogra dessa mulher, a avó dos meninos. E aí, pelo que consta, este homem de 33 anos foi lá na escola dos meninos, sem autorização da mãe, sem autorização de conselho tutelar. ele pega as crianças, leva para a casa dele e fala, daqui não sai mais. E aí, é por isso que a mãe foi lá buscar os filhos. Ele não aceita o final do relacionamento e desconta nas crianças. Aí tem vezes que pega as crianças, tem vezes que não pega. Aí quem pega mais são os avós, que são os pais do ex-marido. Aí ontem, ele obrigou, fez toda a pressão nela, psicológica, ela ficou doida, pensando que tinha perdido os meninos. chamou o pai dela e me falou que tinha que ir na casa dele, porque os meninos estavam lá e ele tinha buscado no colégio, sem autorização dela. A mãe das crianças só vai até a casa do ex-companheiro, porque ele está ali na posse dos meninos, sem ter autorização. Ela vai para buscá-los, ele estaria fazendo aquela chantagem e ainda assim, ele a agrediu. Pelo que consta, e nós conversamos, com um dos envolvidos, o atual namorado da mãe das crianças, ele estava no carro, quando ele viu as agressões, ele acelerou para chegar até lá e, claro, defender a mulher, a companheira dele. Só que ele disse que como havia chovido bastante, ele quando pisou no freio, o carro foi. E aí, ele conta que não tinha nenhum facão, não tinha nada disso se somente estava tentando defender a mulher. Não excedi, usei os meios necessários e os meios utilitários e necessários, né? Os meios disponíveis que eu tinha naquele momento, que era somente o meu veículo, o veículo que eu estava. cessou, a agressão acabou. O único autuado foi o pai das crianças, que além de ser autuado pela questão da violência contra a mulher, também foi estipulada pela justiça uma medida protetiva, ou seja, a partir de agora, ele tem que manter distanciamento da vítima. E aí, o que é? Obrigado.